Como é que é malta do Assona que é o nosso amigo Rosa? Está para trás daqui e está pronto? Está com massa, está com massa. Como é que é? E tu aqui? Já podes aparecer? Eu já. Ela já deixa? Já tem sorte. Olha, malta, estamos aqui debaixo do nosso GT Sim. Para vocês verem temos aqui uma alteração. Lembram-se daquele catalisador que eu mostrei da Max Spitting Rods? Aquele que eles diziam que é nalto fluxo? A gente vamos acreditar? E deve ser. E deve ser. Montamos, montamos não, montou o homem. Eu não montei nada. Montamos aqui para quê? Para não estragar o original. Isto vai elevar um bocadinho de lambra. O original se calhar ia se queixar. Está guardado. E já não há. É provável. É muito escasso arranjar o material. Pronto. Para não estragar aqui o catalisador original. O amigo Rosa aconselhou-me a trocar. E uma vez que eu tinha lá este. Pronto. Fez-se aqui o quê? Um flexível diferente. Fiz um flexível. Fiz um apoio. O apoio. A panela do meio estava amassada. Não sei se te lembras. Sim, sim. Estava toda queimada já. Aproveitámos, tirámos. Deixámos aqui o down fluxo como tu dizes. Pronto. Assim estamos. A ideia é fazer um GT mais ou menos road legal. E temos catalisador. Pronto. Está cá. Se os homens forem vir cá de baixo. A gente estamos dentro da lei. Rosa, tu já tiveste isto a trabalhar o quê? Umas horitas? Epá. Já trabalhou. Umas horas valendo. Está sequinho? Está. Está fixe. Parece o pipite. Epá. Estamos aqui debaixo. Estamos safos. O que é que falta montar aqui? Estavas a montar aqui. Eu enganei-me no filtro. É só o filtro de gasolina. Enganei-me mais uma vez. Para vocês verem o que é que os mecânicos sofrem. Os mecânicos sofrem quando a gente traz as peças. É errado. Trazemos peças erradas. É ao lado, talvez. É ao lado. Mas dizes que para este modelo há dois tipos. É isso? Pronto. Então foi um erro. Não foi muito grave. Mano. Podes baixar aí o carro para a gente ver como é que está em cima. Ou já vamos andar, não é? É capaz. Já andaste? Já, já. Já, já tipo. Já, já. Não, eu não estou muito confiante. Não, está. Está. A garantia num ponto GT é o quê? É desces a rua e sobres. É a primeira ponta. Ou só descer? Não, o carro agora está a baixo. Está a fixar. Então vamos lá ver aqui em cima. Está a descer? Está a descer. Desce devagar. Bem, já está cá em baixo. Rosita, temos aqui coisas provisórias. Tinhas dito que a torneira estava aqui só para a gente. Sim. A torneira agora é para estender. Mas já é para fazeres a rodagem. Não mexes nela. Está bem? Não posso mexer? Não. Nem posso fazer uma marcha atrás segunda? Nada. Depois quando afinares ou não sei, quando for para afinar. Está mais à mão é isso? Depois quando metes ela onde quiseres no porta-luvas, debaixo da bateria, onde quiseres. Escondida. Inacessível. Sim. De resto, estavas-me a dizer aqui que tiveste uma dificuldade com este tubo que era um bocado de riso. Este tubo é um bocadinho de riso. E a caixa atrofiou? Sim. Gostou mais aí a... Nada de especial. Há aqui algumas dificuldades nas tubagens de silicone por serem mais duras. Mas é tudo. É difícil e não é ao mesmo tempo. Não é com mais de origem que é só chegar e montar. Estas são um bocadinho mais... Quer dizer, daí a resistência delas, não é? Exatamente. Para serem melhores. Tínhamos ali aquele fio descarnado que o homem já deu-me uma ficha novinha. Ele agora já pega. E pronto malta, temos aqui pela primeira vez um GT pronto. Posso dar a chave? É a cúfia? É a cúfia? É a cúfia? E agora não pega. Ficam já todos mal vistos. Não tem a gota. Ali até ficas maluco. Andamos a dar uma voltinha ao quarteirão? Confiante? Estou. Já estás trepenteado? Não. Já estás trepenteado? Já estás trepenteado? Trepenteado o quê? Tem que ter melhor para o cinto que isto é uma grande quadrada agora. É para o cinto. Não tens medo. Está fixe a caixa? Está? Não. Não está. Está, está. 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 Cá estava muito embaixo. Sais que eu não conduzo este carro? Há um ano. Dois. Mas passado um ano vamos dar a primeira volta no GT com a mecânica revitalizada. Podes ir? Bora, bora, bora. Podes ir. Olha, apagou a reserva. Já temos gordo. Pressão de oliozinho lá em cima. Já sobrava. Ai meu, tão bom. Sabe o que é? Não ter aquilo de escape não. Já não lembravas disso. Já não lembrava do que era andar num punto GT sem fazer escape. Ah, está reconduzível. Cadastras. Também era melhor. Está reconduzível. Olha, recomendações para primeiros quilómetros. Não posso puxar, não posso fazer redução. É devagar e é ver como isso foi tudo intervencionado. É para ver se pode haver algum vestígio de fluidos. Pelo tempo que ele já trabalhou ali à porta. Agora levantamos o carro, está de sequinho. Está. Mas, pá. Isto foi tudo novo, não é? Pestão, bielas, embreagem. Tens de fazer uma rodagem para começar. Portanto, olha, vou já pôr a zero. Renta a zero. Vou já pôr a zero para depois ver quantos quilómetros a gente faz. A torneira assim, está toda fechadinha? Não, está toda aberta. É, quer dizer, é o contrário. É. Aberta, não faz pressão, fechada é que faz pressão. Exato. Já da outra vez eu enganei-me e disse essa merda. A abrir é dar, não é, é o contrário. Não estejas mesmo. Não estejas mesmo. Então, quer dizer, em termos de boost posso me enganar à vontade que ele não faz. Ah, eu não experimentei. Mas ele faz poucozinho aqui no outro dia. Está bom assim? Não faz nada, nada, nada. Isto deve estar a fazer para aí 0.3. 0.4. Ali a meio. Eu acho que a meio é 0.5, se não me engano. Malta dos pontos e dias que me corrija. Então, está a meio. Mas já faz com os gols. Ah. Graças. Montámos, em tempo de valve, aquela réplica force. Não é? Bem, foi. Chega para lá, tens no Jeep. Olha, está servido. Não falha, não soluça, não. Quando está frio, não estás aqui em termos de carros. Mas isso também agora precisas de andar com ele para o gasolina no 48. Sim, isto. Agora tendo o depósito em um ano, não é? Precisa de quilômetros, sim. E depois já dás o seguimento ao resto. O resto, sim. Há aqui coisas do interior para arranjar, teto, suspensão, travagem. A caixazinha está fixe. Embreagem. Talvez vizinha também. Obrigado. Não pica nada. Não chega a mãe sequer. Não chega a mãe, meu. Por isto é, dás aqui um top de cima. Não, não, não. Nada. Mesmo a porco. Está acelada. Está acelada. Para não mexer. Nem silicone. Nem faz pressão o suficiente para o duro dar um espirra a mais. Tem temperaturas. Despara a meio, está tudo certinho. Está. Está muito fixe. Luz de injeção apagada. Luz da reserva acesa. É. Também uma novidade nos pontos GTs, meu. Luz do injetor apagada. Também levou tudo novo. É raro o ponto GT que eu tenha andado que a luz do injetor não esteja acesa, meu. Já o meu outro estava sempre aceso. Mas é nada o que se desenhava. Claro. Está top. Pronto para fazer mil quilombozinhos. Ele faz, faz é baixinho. Vira um indexinho. Tem pouca pressão, meu. Nota-se o baixo no carro, meu. Nota-nota. Não, o barulho de escape está espectacular. Se bem que a gente estava ali a ver que a panela já está a ficar velhinha, já está a aparecer ali um furinho. Possivelmente o barulho de escape está um bocadito elevado com a fuga, mas... Mas está um bafo mais, meu. Está um bafo. Houve-se o fio da bola. Está a fechão, mas não vem. Está cá com uns levantados. Dá-lhe um buço. Vamos ver quando isto estiver pronto e afinadinho, o que é que o Gil goza. E é qualquer ver. Resou tanto, tanto, tanto... Não. Não. Não é bem cheque. A rodagem está bom. Sim, já faz a rodagem com turbo. Não é? É o turbulento, é o turbulento, mas... Não, mas principalmente o barulho que ele fazia, aquele trabalhar a 3 cilindros manhoso. A última vez que eu andei no carro, foi a trazer-te o carro e ele vinha... Não sei se é um malta que se lembra, mas este carro tinha umas coisas, uns extras bem caricados. Também tinha material, tinha muita material estragado na época. É o normal dos pontos de certeza, a malta não massacra bem os carros. Os carros, na minha opinião, eles já não são assim, muito confiáveis em termos de durabilidade, resistência. Se a malta ao estragar então, pior ainda. Ah, se é bom, é, já estás a espirrar. Ah... Bem, agora o que é que tu queres fazer ainda para eu o poder levar? Agora é só me dar o fundo de gasolina. É a ver se a gente pede isso para estar aí à tarde. Falta os cubinhos do alternador. Sim. Aluminio. Se temos que ir ao Max Mat, ver se os ganchos tem lá. Tentar arranjar um todo de âmbito igual. E está pronto. E agora é andar. Bem malta, não sei se vocês estavam à espera deste vídeo. Se calhar queriam já o carro da Alhambra. Mas vamos voltar a relembrar aqui o tema. O tema vai ser, para início, fazer um .gt road legal. Portanto que a gente montou um catalisador. Com os parâmetros que a malta abra o capô e está original. Sem turbos grandes. Sem intercoolers grandes. Nada que possa originar uma inspeção B. Sim. Para o malta que tiver um .gt. Dizer assim. Pá. Eu quero um .gt assim e vou andar legal. Vamos ainda passar à fase da afinação. Dar o boost, etc. E vamos ver quantos cavalos faz este carro. Road legal. Tudo, a bem dizer, com look original. E com catalisador. Se a gente gostar dos números, tudo muito bem. Poxa. Se a gente quiser dar mais um cheirinho. Se a gente quiser. Temos aqui muita margem. Trocar o turbo. Trocar o intercooler. Bomba de gasolina. Por um . Olha. E precisamos de um . Já está. Já. Punto a ser . Já falta piscas. E vamos depois. Se calhar abordar o tema do . Do . Padrada. Agora é aquela . Padrada original. Agora tens de focar na rodagem. Depois a . E bobina se cala aquela porcaria da rodagem. É para ver se demoras tempo a fazer a rodagem. Está bem. Pronto malta. Fiquem bem. Vamos começar a rodar com o Fiat Ponto. Eu vou fazer mais vídeos agora. Conforme a gente vai fazendo aqui. Upgrades. Updates. Essas cenas. Acompanhem que vai ficar fixe. Só tem a ficar. Vai. Forças. Rodagem. 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 Rodagem.